Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu confesso que eu acho que esse é um dos vídeos que eu tô mais ansiosa pra poder gravar pra vocês, porque a gente tem produtos incríveis. Incríveis! Eu tô muito empolgada. Fui na 25 de março, comprei alguns lançamentos, algumas coisas que eu tava querendo. E aí vocês pediram bastante pra eu poder testar e cá estou eu. Vai sair ou já saiu, não sei dizer, o vídeo com as maquiagens mais baratinhas. Eu testei base de 3 reais. Misericórdia, eu acho que vocês vão amar esse vídeo. E agora a gente vai testar lançamentos, marca nova, muita coisa maior. Então, bora lá! Teve uma época que eu tava indo na 25 e não tava encontrando nada. Dessa vez, gente, olha, eu tô achando tanta coisa. Todas as vezes que eu fui, eu arrasei nas comprinhas. E aí eu consegui achar, de fato, vários lançamentos. Temos base pra testar. Ao contrário de algum vídeo que eu fiz, eu acabei aplicando um hidratante bem cremosão. E ele acabou alterando o resultado final da base, porque ele deixou bem luminosa. E a base era mate. Então hoje eu apliquei um hidratante bem levinho, ó, que nem dá pra ver que eu passei. Porque ele absorve bem na pele e fica mais sequinho. E a gente pode testar essa base de Dona Ruby Rose. Peguei aqui a notinha pra poder ir falando o preço das coisas que eu comprei pra vocês. A base da Ruby Rose, eu peguei nela R$13,85. Esse valor que eu tô falando pra vocês é valor de atacado, tá? Então no varejo, se você for comprar poucos itens, é um pouquinho mais caro. Comprei tudo lá na Fashion e o atacado é acima de R$200. Vamos para a base de Dona Ruby Rose. O nome dela é Stay Fix Base Líquida de Longa Duração. Ruby Rose. Ó a embalagem que linda, achei linda. A embalagem é assim. A cor que eu comprei foi a cor número 2. Mas eu tô achando, gente, que eu errei. Mas eu não errei por culpa minha, não. Eu tô achando que as cores estão muito parecidas com a fluida. E a fluida, a número 2, fica super amarela e mais escura em mim. E a número 1 fica super clara e muito brancona. E aí eu acabei comprando as duas pra misturar. Mas essa daqui, eu falei, ah, não vou comprar as duas, vai que não é boa, né? E aí eu comprei só a número 2. Então, base errada de novo. Eu acho, né? Porque eu tô aqui falando e nem testei ainda. Mas o que que essa base fala? Base com ácido hialurônico, longa duração, vitamina E, cobertura alta e efeito mate. Olha como é a embalagem de bisnaguinha. Ó, ela é assim. É uma bisnaguinha bem fininha até. Quantos ml tem? 25 gramas. É um pouquinho menos do que o normal, né? Geralmente é 30. E aí eu peguei na cor 2, como eu falei. Ela tem um biquinho assim. Vamos ver a textura dela. Deixa eu dar uma chacoalhada, que eu não chacoalhei. A proposta dela é realmente ter uma alta cobertura, efeito mate. E o principal, que é a longa duração. Vou aplicar, ó, aqui pra vocês poderem ver. É daquele estilo de base que faz cobrinha. Então, não é uma base líquida que escorre. É uma base mais cremosa. Ó, tô passando aqui a mão. E é um cremoso muito fino, tá? Não é um cremoso grosso, não. Em relação a todas as outras que eu já usei deles, nesse estilo de bisnaga, ela me parece ser mais leve. Não parece ser muito grossona, sabe? Aquelas bases rebocão. Igual as outras que eles têm. Com a minha esponjinha, vou vir dando batidinhas nessa cor. Nessa base. Pra gente poder ver cobertura, acabamento. Olha, gente. Eu achei que a cor vai dar certo, viu? E eu aqui falando um milhão de coisa. Depois eu vou pegar a em conta gotas, pra gente poder ver se a número 2 delas, dela tá parecida. Mas eu já tô achando que não, porque a outra líquida é bem fluida. Gente, que reboco é esse? Olha como a base fica bonita. E estica super bem. Nossa, tô chocada. Ó, fiz aqui a aplicação. E, gente, olha essa base. Nossa, eu achei ela com uma textura muito mais fina do que as outras. Como a Natural Look, a Soft Matte, se eu não me engano. E a da linha Fuse. Eu achei ela muito mais leve. Porém, no acabamento, gente, eu achei super parecidas. Fica com aquele acabamento mate, fosco, não tem viço. Mas o que eu mais gostei é que ela não deixa essa aparência de base pesada. Igual as outras poderia deixar, sabe? Mas achei que é um lançamento muito parecido com as outras. O que vocês acharam? Se o maior diferencial dela realmente for a duração, aí eu acho bacana, até porque é uma base extremamente baratinha. Mas não sei. Ó, o acabamento dela fica bem fosco. Olhando aqui pessoalmente, ficou muito perfeita a cor na minha pele. E parece que eu não tô com nada. Parece que a minha pele é assim. Eu achei a textura realmente bem fininha. Não é a minha textura e acabamento favorito. Essa coisa assim, mate, opaca. Mas essa daqui não me incomodou o tanto que ela ficou sequinha. Passando a mão, ela já tá mais sequinha. Não tá 100%, ainda tá transferindo um pouco. Mas ela tá mais sequinha sim. Não fica com aquela coisa... Textura de pó, mas também não fica com aquela coisa melequenta. Eu gostei, viu? Pela oleosa vai simplesmente amar. E se você tem a pele seca, pode ser que você goste também. Porque ela não fica com a textura muito seca. Tipo, não acumula. E deixa aquela aparência muito forte, muito pesada nas linhas, ó. Vocês conseguem ver. Gente, gostei. Eu quero testar, obviamente, a duração dela. Que eu acho que é o maior diferencial. No dia a dia, pra ver se ela de fato tem uma resistência e uma duração muito boa. Porque aparência e acabamento, gostei muito. E olha como ela se adapta mais ao tom da pele. Ela dá uma assentada. E o tom funcionou muito. Fiz a aplicação. E eu amei a aparência da base na pele. Tá realmente muito bonita. Apesar de não ter o visto, aquela coisa que eu gosto. Eu achei muito bonita. E quem sabe ela não vira aí uma base mate favorita. Na minha coleção, nas coisas que eu gosto. E que tenha essa duração maior. Vamos testar em breve, pra poder ver. Vamos agora pra outro produto. Vou testar com vocês um corretivo. E gente, eu fui lá na 25 só comprar os produtos dessa marca. Mas eu sabia mais ou menos o que eu queria. Porque eu achei o preço um pouquinho alto. Porque a gente tá acostumado com 25. 13 reais a base. Mas o corretivo custou 50. Ele custou 50 reais e 35 centavos. E é dessa marca, Maiana. Foi uma seguidora que me mandou. Falou, Jéssica, chegou novidade. Uma marca que a gente não conhece. Testa pra gente poder ver se é bom. E aí eu fui e comprei o corretivo. Eu não lembro se... Ah não, ele vem na caixinha sim, viu? Vem na caixinha, só que eu já arranquei a caixinha. Fala que é um corretivo líquido Born to Control. Não sei se é assim que fala. E a minha cor... Ai, gente... Depois... Ah não, tá aqui, ó. Cor sem N. É a minha cor. A grade de tons deles é muito boa. Eu acho que tem quase uns 10 tons de corretivo. Não tinha base. Não sei se a marca tem base. Mas eu achei muito interessante. Eu achei a embalagem linda. Nesse fosco com branco, sabe? Nossa, eu achei muito bonita. É... Como eu joguei embalagem fora, eu não sei quais são as promessas do corretivo. Deveria ter guardado, mas tudo bem. Vamos testar aqui. Cobertura, aplicação... Olha, a cor que eu comprei é maravilhosa. Pro que eu gosto de fazer, que é iluminar. Vou aplicar aqui, ó. Vou aplicar só desse lado pra gente poder ver. O corretivo desliza super bem, mas não tem uma textura fluida. Ele tem uma textura mais cremosinha. Mas não é aquela coisa seca, sabe? Vou pegar a esponjinha e vou dar batidinhas. Meio esse corretivo pra gente ver cobertura, acabamento, tudo. Ele já me parece ser um corretivo extremamente sequinho. Porque só o tempinho que eu demorei pra pegar a esponja, ele já deu meio que uma secada, viu? Inclusive deu uma marcadinha aqui. Deixa eu dar batidinhas pra esfumar. Ó, fiz a aplicação. O que vocês acharam? Eu diria que tem uma cobertura média. Esse tom aqui eu peguei pra iluminar, então não é algo que você vai ver cobertura nele. Porque eu não peguei do tom da minha pele e eu tô de base. Mas eu achei que iluminou muito bem. E uma coisa que eu já percebo, assim, absolutamente, é que é um corretivo mate. Mas não achei que é um mate que fica feio. Não achei que é um mate que marca muito nas linhas, ó. Nem acumulou ainda. E aqui abaixo também não tá aquela coisa feia. Tá acumulando o tanto normal. E no toque é mais sequinho. Não é 100% textura de pó, mas é mais sequinho. Não fica grudento, sabe? Interessante. Mas, não sei. 50 reais é muito, né? Talvez ele funcione mais se eu comprasse do tom da minha pele, sabe? Que aí ele ia ficar mais... ia ser mais corretor. Ó, fiz a aplicação aqui. Eu achei que ele espalha fácil, mas você tem que espalhar na hora. Porque ele seca muito rápido. Então, se você bobear, pode ser que aconteça igual esse lado aqui. Que começou a dar uma marcadinha. Dá pra ver que logo que eu apliquei e já esfumei, ele ficou até com mais cobertura do que o outro lado. Que eu esperei ele dar, digamos, com uma secada. Ó, o que vocês acharam? Compraria? Ou não compraria? Eu achei bom. Achei um corretivo mate bom. Não achei que acumula nas linhas. Não achei que fica feio, sabe? Tava com esse medo. E não foi algo que aconteceu. Dá batidinhas. Tudo já sentou aqui na minha pele. Eu posso dizer que todos os produtinhos são mate. Eles ficam mais sequinhos. Eu gostei da aparência da base do corretivo juntos na pele. Não achei que ficou muito pesado. Ou ficou marcando. Ou deixando a minha pele esturricada. Fiz aqui um contorno porque eu não tinha nada pra usar. E agora, minha filha? O que eu não tinha de contorno, eu tenho de blush. Eu tenho três blush pra testar. O que que eu faço? E é real. Eu tenho três blushes diferentes pra gente poder testar. Primeiro esse daqui. Da Bella Femme. Que é o Blush em Creme. É babado. Esse blush custou R$7,99. E a cor dele é número 1. Gente, eu achei super bonito esse blush. Eu tô muito na vibe desses produtos cremosos. Então eu comprei esse. Tem esse daqui que é uma sombra da Playboy. Mas quando eu vi eu falei, gente, isso aqui é 100% blush. Essa sombra custou R$8,85. Olha que linda essas cores. Eu achei essas cores maravilhosas. É um duo de sombras, né? Como eu falei. Só que ela não tem a numeração, gente. Aqui atrás. Eu procurei, mas não achei a numeração. Mas é lindo também. E outro produto que não é um blush, mas eu comprei pra usar de blush. Foi o iluminador Shine da Lyrics. Shine não. É Shine da linha Luxury. Luxury. Não sei se é assim que fala. Da Lyrics. Olha que embalagem bonita. Mas eu achei meio fraquinho, ó. Porque aqui, ó. Já tá soltando, minha filha. Da espuma. É um iluminador mais rosado. E eu mostrei pra vocês numa live que eu fiz de comprinhas. E a gente ficou surtada. Ele custou R$13,15. Só que eu não sei o que eu passo. Ai, não sei. Eu acho que eu vou usar... Ai, não sei. Eu acho que eu vou usar os cintilantes. E aí a gente testa o líquido outra vez. Pode ser? Bora lá. Vou pegar, ó. Primeiro esse daqui da Lyrics. Aproveitar que ele já tá na minha mão. Nossa, ele tem uma cor muito sutil, assim. De pigmento fundo. Mais um brilho lindo. Ó. Nossa, adorei. Nossa, achei muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Achei o tonzinho dele maravilhoso. Tem um leve tonzinho, assim, de cor. Deixa um acabamento mais natural. E tem uma cintilância muito bonita. Vamos agora testar a sombra. Como blush. Porque eu acho que isso aqui vai ficar iluminada, viu? Peguei aqui, ó. Outro pincelzinho. Pra gente poder misturar. E fazer a aplicação desse. Ai, que tudo! Esse aqui fica bem mais iluminado do que esse. O tonzinho também é bem sutil. Não, é um pouquinho mais rosadão. Por conta desse tom aqui, ó. Ficou um rosadão. O que vocês acharam? Eu achei eles super parecidos. Mas esse da Playboy eu sinto que é mais pigmentado. Mais cintilante. E lindo. Esse da Lyrics é bem sutil. É aquela coisa, assim, bem pra você que quer começar a se aventurar nos blushes. Então. Nossa, mas esse aqui tá perfeito. Ai, eu amei mais esse, né? Que eu gosto do negócio mais pá. Mas esse também tá muito bonito. Qual você compraria? Eu compraria a sombra novamente. Nossa, lindíssima. Eu só não vou saber dizer pra vocês a numeração, né? Como eu falei. Ó, selei a minha pele aqui com pó. Porque eu não tinha nenhum outro pra testar. Usei o da Verídica. E esse é o acabamento final da nossa pele. Achei que ficou sequinha. Ficou uma pele bem mate, assim. Nessas áreas aqui mais abaixo, sabe? Ficou mais mate. Então você que tem pele oleosa pode ser que você goste bastante. Se você ama uma pele mate, você vai amar muito. Tanto o corretivo como a base. Porque eles têm esse acabamento mais mate. Quero usar com vocês um produto que eu mostrei no vídeo que eu gravei das comprinhas baratinhas. Testando maquiagem baratinhas. E aí eu quero testar ele aqui também. No vídeo que eu postei, eu falei que o acabamento final da maquiagem ficou mais luminoso. E eu não sabia se era por conta da base. Ou do pó que não selou tão bem assim. Ou se é essa bruma que deixa esse aspecto mais iluminado. E aqui eu vou conseguir ver muito bem isso. Porque a pele tá muito mate. Então eu vou testar aqui com vocês de novo essa bruma. Da linha Luxury. Da Lyrics. E o nome é Bruma Iluminadora. E a cor dela, se eu não me engano, é a 3. Deixa eu ver. 4. Cor 4, ó. A bruma é assim. Ela é muito bonita. E vamos testar. Vou passar aqui. E aí a gente vê se ela vai ficar com o acabamento mais luminoso. Ou se vai ficar uma coisa mais mate, mais sequinha mesmo. Tô bem curiosa. Brilhinho eu sei que ela tem, mas é super sutil. Eu quero ver realmente o acabamento na pele. Como vai ficar. Minha pele já secou aqui da bruma. Aproveitei pra corrigir a sobrancelha. E eu acho que a minha teoria, gente, tá certa. Primeira, né? De que a base, o BB Cream que eu testei no outro vídeo, era mais molhadinho. O pó não selou tanto. E aí ficou esse acabamento mais luminoso. Mas eu acho que ainda assim a bruma deixou um vício. Principalmente aonde já tem vício. Eu não retoquei o blush. Não passei iluminador. É só realmente os que a gente usou selado. E gostei da bruma, viu? Achei que ela deixou um vício muito bonito. Só não sei dizer se isso faz com que a duração seja menor, né? Mas gostei. Vou tirar aqui o excesso. Pra gente ir pros olhos, que é o motivo de eu estar muito ansiosa. Como eu falei, eu fui na 25 atrás desses produtos dessa marca nova, que se chama Maiana. Na verdade, eu nem sei se é nova, gente. Mas eu sei que chegou lá agora. E eu vi só esses dias também. E aí eu comprei duas paletinhas. E como eu disse, o preço não é o mais barato da vida. A paleta custa R$67,30. Mas eu achei muito linda. Eu comprei duas cores. São três. A outra eu não quis, não. Porque eu não achei tão linda assim. Mas eu comprei duas cores. A primeira é essa daqui. Slink Light Girl. Slink Light Girl. Olha! O Google Tradutor tá fazendo efeito. Mas ó, ela é assim. Toda cartonada, branca. Aí vem com esse M. E quando você abre, uma explosão de cores. Tanto aqui na parte de cima da embalagem, como as cores das sombras. Gente, são muito lindas. Eu juro que eu comprei essa paleta inteira por causa desses dois tons brilhosos aqui. Eles são maravilhosos, assim. Coisa que eu nunca vi na vida. E aí eu comprei essa versão. E essa daqui, que é a Starlight. Que é a que a gente vai usar hoje no vídeo. E a outra eu vou usar e vou fazer uma maquiagem pra vocês lá no Instagram. Então já me segue pra você não perder, porque eu vou fazer um tutorial usando ela por lá. Agora a gente vai usar essa cor aqui. Que não é nada mais, nada menos do que uma paleta nos tons de azul. A mesma... Mesmos flashzinho de cores aqui. E essas são as cores do azul. Eu achei muito bonita. Tem cores opacas. São quatro cores opacas. Três meio cintilantezinha. E as outras três tem muito brilho. Eu tô chocada. Tipo, muito chocada. A paleta não achei tão cara assim. Mas pelo que a gente tá acostumado. A preço de 25 de março. As maquiagens mais baratinhas. É mais caro. Mas valendo a pena. Sendo boa. A gente paga. A gente quer produto bom. Independente do preço. Então eu vou usar ela. Eu quero fazer um olhão. Vamos ver. Vocês acharam mesmo que eu não ia usar, né? Eu todo dia azul aqui. Mas vamos lá. Que eu acho que a maquiagem vai ficar incrível. E eu quero muito ver a pigmentação dessa sombra. Se ela não funcionar. Eu tenho certeza que eu vou chorar por três dias e três noites. Mas vamos confiar que vai funcionar. Ela não tem espelho. Então eu vou usar o meu espelhinho e vou botar ela aqui em cima. Eu vou começar com esse marrom. Só pra ele criar o fundo da minha maquiagem. Porque a maquiagem vai ser toda azul. Mas eu não quero começar logo com preto. Porque o azul que tem aqui é clarinho. Então eu vou começar. Minha pálpebra tá só com aquele restinho de corretivo. Restinho de bruma. E vamos ver a pigmentação dessa sombra. Parece, ó. Descarregar bem. No pincel. Meu Deus, gente. Olha a pigmentação. Parece ser muito pigmentada. Só o tchutchu que eu dei ali já fiz tudo isso. Vou fazer aqui um cutzinho, né? Como vocês sabem. Eu amo testar paleta fazendo cut. E eu já vou dar uma leve esfumada nessa borda. Ó. Achei que pigmenta muito bem. Esfuma fácil. Não abre. Não mancha. Hum. Boa. Mesma coisa aqui do outro lado. Fiz a marcação. Vou só tirar o excesso. Com a mão bem levinha dessa borda. Agora eu vou aplicar o azul. Pra gente começar a dar o fundo da maquiagem azul. Que eu quero. Vou usar esse azulzinho aqui, ó. Que ele é bem clarinho. E a gente vai começar a fazer toda a nossa... Nossa transição, né? Desse marrom pro azul. Vamos ver como ele vai ficar. Olha, pigmentado também, hein? Eu tô aplicando bem em cima do marrom. Porque é como se fosse um azul escuro. Nessa parte que eu apliquei. Então eu aplico bem em cima do marrom. Pra depois a gente ir subindo com esse tom de azul. Mas eu achei bem pigmentada. Esfarela bem pouquinho, ó. Não dá nem pra ver direito. Vou pegar agora um pincelzinho mais limpo. E bem pouquinho do azul. Pra gente começar a subir com ele. Eu quero que ele suba no degradê. Então pincelzinho limpo. E na borda eu vou esfumar. Mesma coisa aqui do outro lado. Primeiro eu aplico o azul em cima do marrom. Vou deixar ele com o fundinho mais escuro. E começo a subir aos poucos. Na borda. Pincelzinho limpo. Com o azul. E vou subindo pra criar a transição. Vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou pegar a sombra preta. Pra gente marcar mais ainda. Esse côncavo antes de fazer o cut. Eu vou pegar com o mesmo pincelzinho do marrom. E vou começar, ó. Marcar. Gente, é muito pigmentado. Olha isso. Eu vou marcar bem de leve. Que, né? É preto. E tomar cuidado pra não subir muito. Mas eu vou vir com ele até o início. Que eu quero que fique bem pretinho. Bem marcado. Ó. Vai ficar assim. Com o mesmo pincel do preto. Eu vou dar uma leve esfumada na borda. Só pra ele não ficar tão marcado. Esfuma aqui também. Vou dar uma leve chuchadinha no azul. E um pouquinho no marrom. Pra dar só uma esfumadinha na borda aqui. Agora a gente vai fazer o nosso cut. Eu vou usar o corretivo. Aproveitar que ele é bem clarinho. E vou usar ele. Pincelzinho de precisão. Esse aqui é da Seven Color. Bora fazer esse corte. Esse é o momento que a gente segura na mão de Deus. E vai de uma vez só. Não tem erro. É muito mais fácil do que você ir dando carimbadinhas. Ó. Olha como o coco ficou bem marcado por conta do preto. Então é importantíssimo. Ele tá assim, bem marcadinho. Ó. E depois que eu fiz mais ou menos a base. Eu venho dando batidinhas e espalhando esse corretivo. Ó. Fiz aqui o cut dos dois lados. Eu vou voltar com a sombra preta. E fechar esse final. Tô batidinhas e vou fechando aqui. Dando batidinhas. E esfumando ao mesmo tempo. Pra não ficar marcado. Bem rente aqui a raiz dos cílios. E dou batidinhas em cima. Pra gente já começar a criar uma transição. Vou pegar agora um pouquinho do azul e o marrom. Mais azul do que marrom. Pra começar a transição de cores aqui. Dou batidinhas também. Só pra gente ter um fundo azulado. E aí agora eu vou começar a pigmentar aqui dentro. E eu quero muito usar esse tom aqui de azul, gente. Ele tem muito brilho. Parece um glitter realmente. Mas ele não é glitter. É uma sombra que parece um glitter. Mas não é glitter. E aí eu vou usar ela. Eu vou pegar com um pincel. Já acho que não vai funcionar, né? Porque... Hum... Pegou bem. Tiro o excesso. Qualquer vinco. E vou aplicar bem... Ai que lindo. Bem aqui ó. No final. Meu Deus. Que sombra linda. Eu vou aplicar bem rente ao nosso cut. E vou ir dando batidinhas pra ela já esfumando. E em cima aqui do preto também, ó. Depois a gente esfuma aqui no final. Como essa sombra, ela tem um fundo de sombra realmente. E o glitter, ela esfuma bem mais fácil. Então com o lado que não tem nada. Eu já vou ir dando batidinhas aqui nessa transição. Pra gente já deixar mais esfumado. Não vir... Pá! Esse azulão. Vou dando ó batidinhas. Com o lado que não tem nada. Pra gente começar a criar a transição. Ó. Vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou pegar outro pincel. E vou pegar agora essa sombra branca. Ela é cintilante. Ela não é uma sombra com glitter. Mas ela parece ser bem pigmentada. E vou aplicar aqui nesse início do cut. Dando batidinhas. E já jogar pra cima desse azul. Pra gente criar uma transição. Bem bonita. Sombra bem pigmentada também. Vou dando batidinhas. Em cima do azul. Pra criar o degradê. E aí na transição desse branco com azul. Eu vou aplicar essa cor aqui. Que é tipo um prata. Que também parece um glitter. Mas é uma sombra. E vou aplicar ó. Bem em cima. Mais aqui do branquinho. E na transição pro azul. Olha como fica. Gente. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Amei. Olha. Gente. Olha o brilho disso aqui. Fiz aqui do outro lado. E vamos finalizar embaixo. Vou fazer o que? Pegar o preto de novo. E vou marcar aqui. Deixar aquele pretão. Bem aqui rente aos cílios. E aproveito e passo na linha d'água. Olha o poder. Que um pretinho aqui embaixo não faz, hein? Com o pincel menor eu vou aplicar o azul. Bem aqui abaixo. Desse preto. Só pra ficar com essa sombrinha azulada. Eu vou pegar agora o glitter prata. Glitter não, né? É uma sombra meio glitter. E vou aplicar aqui no cantinho da lágrima. Só pra dar esse tchananã. E é mais ou menos isso. Eu vou lá aplicar o meu batom. Porque eu não tenho nenhum pra gente testar. E já volto dando close. E tcharam! Esse é o resultado final da nossa maquiagem. O que vocês acharam? Olha, tô chocada com esse olho, gente. Que coisa mais linda. Eu simplesmente amei a paleta. Eu achei a qualidade dela maravilhosa. É importante, caso você vá comprar, que você olhe bem os tons. Pra ver se é uma coisa que você vai realmente usar ou não. Por exemplo, essas cores aqui não são cores pra você usar pra sair na rua. Calma, pra você viver, sabe? Não são cores usáveis assim. Não sei se vocês entenderam. Mas pode ser que você goste de sair com glitter azul e tá tudo certo também. Mas eu achei a qualidade dela muito boa. A pigmentação maravilhosa. Vocês viram como esfumou, como criou realmente um degradê muito bonito com pouquíssimas sombras, sabe? Eu acho que se tivesse um tom de azul do mesmo que eu apliquei na pálpebra pra gente fazer uma transição maior, ia ficar ainda mais lindo. Mas a gente trabalha aqui com o que a gente tem. E eu achei que o resultado final ficou muito bom. Vou favoritar pra vocês três produtinhos, os que eu mais gostei. E eu quero saber o de vocês aqui também. Primeiro lugar, com certeza, foi a paleta de sombra. Achei muito boa. O blush da Playboy, que na verdade é uma sombra. Olha isso aqui, eu retoquei ele um pouquinho mais. E esse daqui é o da Lyrics, o iluminador. Gostei muito mais desse efeito. Sabem que eu amo esse tom e esse estilo de blush. Amei, amei, amei. Em terceiro lugar, eu acho que eu vou falar que foi a base. O corretivo, não sei se eu compraria novamente. Mas a base eu achei muito interessante. A pele ficou com acabamento muito bonito. Quero saber o de vocês. E bora lá ver essa maquiagem no celular, que é o mais realzão de todos. Olha essa maquiagem, gente. Não tem condição. Olha a pele. Esse aqui é o lado do blush da Playboy, né? Que é a sombra. E esse é o da Lyrics. Dá pra ver que o da Lyrics é bem mais sutil. Mas também é muito bonito. Mas o da Playboy, fica essa cintilância maravilhosa. Olha o olho. O esfumado que eu falei pra vocês. O brilho dessa sombra tá lindo. A pele com a base corretivo. Achei que ficou com a aparência muito bonita. É uma base que tem bastante cobertura. Mas eu não achei que ela fica com aquela aparência pesada, sabe? Grossa. Ou a make mais de longe. E a make mais de perto. Gostaram? E é isso. Se você gostou da maquiagem do vídeo, não esquece meu like. Porque só assim eu sei que vocês gostam desse estilo de vídeo. Comentando também. E aí eu vou na 25. Busco sempre novidades pra deixar vocês sempre por dentro do que tá acontecendo no mundo da maquiagem. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!